E aí galera, beleza? Tá me ouvindo Vagão? Tô ouvindo perfeitamente Beleza, então nós estamos aqui gravando, vamos ver essa questão aí Essa questão houve, teve, ela é uma de interpretações sacanas e presta bastante atenção né Na ideia de transformação, não é isso meu Vagão? Isso Professor Wagner Andrade Se você se distrair um minutinho Você acaba dançando nela Você pula a ideia da resolução Você pula a ideia da resolução, vamos ver ela aí Vamos ver o seguinte, ó Wagner Certo medicamento é composto de duas substâncias A primeira, eu vou travar aqui pra gente escrever Paracetamol O paracetamol E o O fosfato de codeína Não é isso? E aí, a bula informa que oito mililitros Oito mililitros desse medicamento contém Eu vou chamar isso aqui de uma dose, viu? Eu vou chamar isso aqui de uma dose Certo? Contém 3.600 miligramas Vai ser a nossa referência, né? Vai ser a referência, uma dose Certo? Vai ser 3.600 miligramas E aí eu tenho 0,04 miligramas de fosfato Certo? Aí ele fala o seguinte Vamos continuar lá A quantidade máxima desse medicamento Olha a pergunta Não é isso? A sacanagem aí? Quantidade máxima desse medicamento em mililitros Que é possível fabricar com quanto? 54 gramas de paracetamol E 0,8 miligramas de fosfato Fosfato Certo? E aí? O que que eu fiz? O que que você pode pensar aqui, vagão? Aqui tem várias formas de errar, né, vagão? Aqui eu posso errar de várias formas, né? Principalmente tem que não tomar cuidado aí com a questão das unidades de medida, né? Primeira coisa, né, Wagner? O professor Wagner Andrade, ele tem que tomar cuidado com as unidades de medida Então primeiro vamos relacionar quem com quem? Gramas e miligramas Não está coerente Para o paracetamol Não é isso? Miligramas e miligramas Para o fosfato está coerente Aí já pode ser um Isso aí já pode ser um primeiro erro, né? Um primeiro erro, né? A pessoa dividir isso aqui e fazer uma confusão danada Já pode ser um primeiro erro É, então vamos transformar Qual a nossa transformação? Vamos transformar em si Gramas Dá uma M danada Um, dois, três Vai dar 3,6 gramas Então vamos começar Se eu tenho o paracetamol Você está me vendo aí, né? Eu tenho 54 gramas Eu vou criar quantas doses? X doses Uma dose Eu preciso de quanto? De 3,6 gramas Resumo Só de paracetamol Vai ser 54 Dividido por 3,6 Isso não está no total De 15 doses Tranquilo? Certinho está aí, né? Meio pelos extremos Então eu preciso de 15 doses Isso O paracetamol Não é isso? Agora vamos lá O fosfato O fosfato Eu vou fazer Aumentar aqui um pouquinho Para a gente fazer aqui, ó O fosfato O fosfato Ele tem no total quantos? 0,08 miligramas Para fazer Y doses Certo? E necessita em quanto? 0,8 0,8, né? 0,8, não é isso? Então 0,8 0,8 É E 0,04 Miligramas por uma dose Não é isso? É isso? Isso Então meio pelos extremos Vai ficar Y é igual 0,8 Dividido por 0,04 Isso dá no total de 20 doses Mas aí que está Outro problema, né Wagner? A pessoa fazer confusão Aí já entra uma discussão interessante É A discussão Muita gente pode pensar em marcar 35 Por que que ela pode pensar em marcar 35? 15 doses de uma e 20 da outra Mas esse primeiro medicamento só tem paracetamol Essas 15 doses só tem paracetamol E o outro só tem o fosfato, né? Não formou o remédio direito? Formou o vagão? É E sem contar que ele não está pedindo aí a quantidade de doses, né? Ele está pedindo a quantidade de medicamento Justamente A quantidade máxima desse medicamento Então eu posso fazer somente quantas doses? 15 Eu posso só fazer 15 E o medicamento? E o medicamento é a soma das duas Eu preciso de uma dose de cada para fazer uma dose de medicamento, né? Então eu vou ter 15 doses somente do medicamento 15 doses não 15 porções para as doses do paracetamol Quanto o outro eu tenho 20 Então na verdade eu só vou poder fazer quantos? Isso 15 Então Aí que vem lá o detalhe Eu só posso fazer 15 doses E cada dose Eu tenho que multiplicar isso por quanto, vagão? 8ml, né? Porque cada dose é 8ml 8 vezes 5 40 foram 4 8 vezes 1 8 mais 4 120 ml Boa questão Letra C, né, vagão? Não Hã? É, a questão é boa Essa questão é boa Deixa aí o seu recadinho E o legal aí é você observar E o legal aí é você observar O legal é você observar aí E nessa Pra fazer esse medicamento A gente vai precisar de uma porção de cada medicamento, tá? Pra fazer uma dose do... Do que a gente tá querendo aí Então eu preciso de uma porção de cada composto pra fazer uma dose do medicamento É E aí Se eu pegar 15 doses de uma, eu posso pegar 15 doses do outro Agora se eu pegar 20 doses de uma, eu não tenho 20 doses do outro pra fazer 20 doses do medicamento E aí é uma discussão É uma análise que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de considerar isso Até porque, se o cara der a vacilada Ou aí pelas 20 doses 20 vezes 18, né? Tem aí a alternativa B aí como um mistrador Então essa é uma questão que realmente A gente precisa tomar bastante cuidado A leitura do enunciado aí, tá? E a análise, o tratamento da informação, ela é super importante E pode, a pessoa também pode pensar na letra... É uma letrazinha fácil É Só que ela tem um problema de interpretação A pessoa também, Wagner, pode pensar em 20 doses, 35 Porque ela achou 20 e 15 Se não organizado, ela pode se perder em relação a isso aí também Né? Pode querer marcar o 20 também, porque ela achou o 20 ali É A única improvável aí que não traz em conta É a da CIDA A única improvável aí que traz a alternativa é 280 Mas o restante, tudo não é que é verdadeiro, mas pode acontecer Tint do Izalê Tint do Izalê, velho Wagner, deixa aí seu contato Fala aí pra galera, deixa o contato seu aí Comenta aí Eu vou colocar você em tela grande Me segue lá, me segue lá, me segue lá no canal do YouTube, né? Wagner Andrade lá no YouTube, me segue, se inscreve lá no canal, tá bom? Beleza? Tem muito vídeo legal lá e eu espero vocês Valeu, Vagão! Massa demais, obrigado aí, valeu Valeu! Valeu demais! Valeu! Valeu!